E agora estamos, estamos comendo típica comida, típico lanche australiano. Deixa eu mostrar o lanche. Fish and chips. Que quer dizer... Opa! Peixe, péssico e batata holandesa com molho tartar. Esse é o significado. No papel, massa prata. No papel de metapão, baguete pra casa. É assim gente, eu dou você que se serve-se. Eu tô gravando essa comida. Sem problema. Eu vi um hambúrguer, de salsoriano, um hambúrguer de lamb. É de lamb? Eww! Meu pai não sabe o que é lamb, tem que explicar por ele. O que significa lamb? O que é um lamb? Lamb? Eu acho que é carneiro. É um bicho que na verdade ele é primo do koala. O marsupial. Isso, marsupial, mamífero, que se alimenta apenas de ganso. E quadrupede, quadrupede. De vez em quando eu vejo tridupide. E cai, machucou o rujo na compreta. Manda o tchauzinho falar. Agora eu vou ir. Enjoy, my food. Se filma aí, Ju. Quem tá filmando é Juliana. Dá um oi aí. Já não filmou direito. É. Jo, isso aqui ó, é a copilota. Copilota. Como é que falou? A copilota. É, eu sou produtora. Você é produtora, diretora. Cobo man. Diretora, Cobo man. Essa aqui é a loja. Pode ver que é um lugar que parece uma peixaria. Mas tá muito perto. Que na verdade é uma peixaria. Mas vai pra trás. Cuidado com o tamborulho, né? Ai, que chato. Parece uma peixaria. Que na verdade é. Descrito patata. Cuidado com a tata. Peraí, peraí, peraí. Calma, não consegui andar e falar o meu espelho. Nem tô falando. Vai, fala. Joyce, narra aí. Então, ali está o laguinho. Você pode ver pessoas andando de carro. Não, lá na água. Pedalinho. Pedalinho e de caiaque para os carros.